Música Não é como ter todas as pessoas no mundo pra si É como saber que em algum lugar alguém dela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito O universo mais baixo e bonito É saber se unhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar lá no topo do mundo e saber que venceu É sobre calar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria agradável no mundo e assim Por isso eu prefiro sorriso de presente que a vida já posta perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso de compartilhar Também não é sobre correr Quanto é o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Segura teu filho no colo Corrida e abraça seus pais enquanto estão aqui Segura teu filho no colo Corrida e abraça seu filho no colo Corrida e abraça seus pais enquanto estão aqui Segura teu filho no colo Corrida e abraça seus pais enquanto estão aqui Corrida e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro Que a gente é só passageiro Prestes a parte Ok